Benefícios dos probióticos. O que seria probióticos? Pro quer dizer a favor, que promove a vida, a saúde. Os probióticos, eles são bactérias benéficas que vivem no nosso intestino e que melhoram a nossa saúde, proporcionando vários benefícios. Facilita a digestão, melhora a absorção de nutrientes, fortalece o sistema imunológico, age no sistema nervoso. Aqui é Angela Xavier e você vai aprender a importância dos probióticos e ainda vai ganhar uma receita deliciosa de iogurte natural sem lactose. Existem várias situações em que ocorre o desequilíbrio da nossa flora intestinal. Por exemplo, o uso de antibióticos. Anti, contra, né? Contra a vida. Significa isso. Então o antibiótico, ele mata a vida, ele mata esses micro-organismos que são benéficos. Enquanto os probióticos promovem a vida, o antibiótico destrói essas bactérias do bem que vivem no nosso intestino. A alimentação bagunçada, industrializada, cheia de gordura, sal, açúcar, que deixa o nosso intestino super povoado por bactérias do mal e também o resultado final afeta o sistema imunológico, deixando o nosso organismo mais suscetível ainda a doenças, comprometendo a nossa saúde, a saúde do sistema digestivo e até mesmo do sistema nervoso. Os alimentos probióticos, eles são considerados funcionais porque além de oferecerem vitaminas e minerais importantes para nutrir o nosso organismo, ele também contém leveduras de bactérias boas que ajudam na manutenção da saúde, contribuindo com uma boa digestão e prevenindo doenças, até mesmo como diabetes, gastrite, prisão de ventre, pressão alta e outros problemas. Para aproveitar todos os benefícios dos alimentos probióticos, é importante consumir pelo menos um desses alimentos fermentados diariamente. Existe uma relação entre os alimentos probióticos e a microbiota intestinal, para você entender essa relação, é importante saber que a microbiota intestinal, ela tem micro-organismos considerados benéficos e também tem os maléficos. Então além desses, também existem bactérias que são indecisas, que elas ficam ali no meio do caminho, em cima do muro, e elas são influenciadas pela condição do meio onde elas estão. Elas vão para um lado ou para o outro, vai depender da situação. Quando o organismo está em desequilíbrio, as bactérias indecisas, elas jogam no time de quem está ganhando, ou seja, elas se unem às bactérias que vão prejudicar a nossa saúde. Para reverter o resultado final desse jogo, devem entrar em campo os probióticos, que vão então modular a microbiota, equilibrar a microbiota intestinal, fortalecendo então as bactérias boas, que promovem o equilíbrio da nossa saúde de volta, ou da saúde do intestino. O equilíbrio, ele vai corrigir os distúrbios gastrointestinais, vai prevenir e tratar as várias doenças, inclusive as doenças ligadas com o desequilíbrio do nosso sistema imunológico. O nosso intestino está intimamente ligado com o nosso sistema imunológico. Nós não precisamos e muitas vezes não podemos deixar essa tarefa por conta do nosso organismo. com probióticos, através de um suplemento, através de um alimento fermentado, ou então através de cápsulas manipuladas com esses lactobacilos, ou com esses bacilos probióticos. O exemplo de alimentos probióticos seria o iogurte, pode ser o de origem vegetal, melhor ainda, o kefir preparado com água, o missô, cambucha, chucrute, rejuvelaque, também tem alimentos fermentados que são à base de soja, o kimchi, e tem outros produtos aí. Algumas mães têm dúvidas se as crianças podem tomar probióticos ou não. De acordo com vários estudos científicos, os probióticos, eles proporcionam vários benefícios para as crianças, principalmente no caso de diarreia, de cólicas intestinais, de doença inflamatória ligada com o intestino. No entanto, ainda não existe muita evidência que suporte o uso diário de probióticos em crianças, especialmente porque não se conhecem os possíveis efeitos colaterais ao longo do prazo. Dessa forma, o que fazer? A gente recomenda que a criança tome probióticos apenas durante alguma situação específica, de preferência com a orientação do pediatra. Mas os alimentos ricos em probióticos, eles podem ser usados na alimentação da criança, do adulto, sem causar nenhum problema, nenhum efeito negativo. Mas saiba que a maioria dos iogurtes encontrados no mercado, ele não tem essas bactérias específicas, como por exemplo, bifidobactérios, bifidobactérios ativos, os lactobacilos. Isso é informação de amigos meus que trabalham nos laticínios, que falam que a maioria dos iogurtes não tem essas bactérias que o nosso organismo realmente necessita. Então tem várias outras bactérias, é lógico, ali. Mas não tem as bactérias que são mais importantes nesse caso. Existem também os alimentos pré-bióticos, que também são importantes para a nossa saúde. Então temos probióticos e pré-bióticos. Enquanto os probióticos são as bactérias boas que vão promover a saúde, os pré-bióticos são as comidinhas das bactérias do bem. Elas vão favorecer a sobrevivência e a proliferação dos probióticos. Alguns exemplos de pré-bióticos, não pró, pré-bióticos. Nós temos os alimentos mais ricos em fibras. Por exemplo, aveia, cebola, alho, banana, principalmente a banana verde na forma de biomassa, folhas, enfim. Todos os alimentos vegetais, eles são ricos em fibras e essas fibras ajudam na proliferação das bactérias do bem. Existem alguns benefícios que são assim mais específicos dos probióticos. Eles ajudam a controlar a microbiota intestinal, como nós já vimos. Eles atuam na recuperação da microbiótica intestinal quando a pessoa usou os antibióticos. Eles também vão fortalecer a atividade do sistema gastrointestinal. Elas também ajudam a combater os organismos que causam doenças, através então de compostos antimicrobianos. Também estimula o sistema imunológico, como nós já vimos. Promove o alívio em casos de constipação, de prisão de ventre. São indicados para lidar com a diarreia, controlar a diarreia e outros problemas do intestino. Ajudam também na absorção de micronutrientes, que são muito importantes, como as vitaminas e minerais, para que cheguem mais rápido nas nossas células. Também combate e previne doenças intestinais, como a colite, a síndrome do intestino irritável, doença de Crohn e outras inflamações do intestino. Combate também as doenças como câncer, candidíase, hemorroida, infecção urinária. Melhora também a digestão, combate a azia. Combate também a prisão de ventre, a diarreia, porque ela vai regular o trânsito intestinal. Vai também aumentar a absorção, de forma mais específica, do cálcio e do ferro. E impedir também a proliferação das bactérias ruins, como a gente viu. E vai prevenir os problemas como obesidade, colesterol alto, hipertensão. Vai prevenir também as alergias, intolerâncias alimentares. Vai ajudar a melhorar o humor, porque vai ajudar na produção de serotonina, o hormônio da alegria, da gratidão, do contentamento. Com isso, ela vai ajudar também no tratamento da depressão, da ansiedade, do estresse mental. Muito interessante é que ajuda também no tratamento do autismo. Isso porque alguns estudos indicam que o uso de probióticos, ele pode ter um impacto, não só no nível gastrointestinal, mas também no nível comportamental. Melhorando também a habilidade e a concentração e também a escuta. Então, veja que é muito importante ter uma microbiota intestinal equilibrada. E os probióticos ajudam muito nisso. Então, repense a sua alimentação em termos de alimentos prebióticos e probióticos. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se está inscrito no meu canal, muito obrigada. Se não está inscrito, se inscreva. Me acompanhe aí nas redes, no Instagram, no Facebook. E verifique aí embaixo que tem links informando todo o nosso trabalho. Um grande abraço. Olá, obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas. Se você gostou deste vídeo, assista este outro vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho para você. Te vejo no próximo vídeo.